Dias depois, o animal que estava entre a vida e a morte já com suas pernas e mãos intervadas no chão Estamos aqui para mostrar para vocês uma burrega nova Ela deu uma fraqueza, deu anemia, acarretou tudo de ruim nela Ela pegou o bicho também na orelha, aqui, a orelha esquerda dela E aí ficou já mais ou menos oito dias que está dessa forma deitada Quando ela caiu, praticamente já estava dando como morta Ali está, onde ela estava dormindo, as fezes dela, está vendo? Então já tem oito dias que esse animal está debilitado E aí no terceiro dia, com a medicação, a gente já damos vermífico, controlado Demos vermífico por três dias seguidos, em dosagem mínima Entramos também com ferrodex, com calço nesse animal para estar melhorando E aí no terceiro dia já começou a se alimentar Isso é importantíssimo, um animal com tese debilitado se alimentar para ganhar força e desenvolver E hoje já estamos aqui de tratamento desse animal para fazer se ela conseguir recuperar Ela já está ameaçando levantar, isso é importante também Então eu vou mostrar para vocês como é que o animal está Estou servindo hoje ela aqui um capim verde E vou colocar para vocês verem como é que é a importância O animal está assim, o animal está se alimentando com força Prova que ele quer viver Então isso aí é um fundamento muito importante Quando o animal cai, principalmente uma matriz, uma borrega nova E ela se sentiu muito Então ela tem um índice muito grande de verminose Ela tem para receber verminose Então o animal é muito debilitado Então eu vou fazer aqui a aplicação mais uma vez do Ferrodex Para dar mais uma força para ela E ver se ela consegue levantar essas próximas semanas aí Então depois dessa semana eu vou trazer vídeo para vocês aí Como é que vai estar o andamento desse animal Se ela vai se recuperar, se ela vai vir a óbito Ou como é que vai ser, se ela vai ficar boa Então vamos aqui aplicar um pouco de medicação Esse Ferrodex também, ela recebeu aí 3 dias consecutivos também Em dosagem mínima E hoje no dia eu estou retornando novamente aqui Para ver se ela dá mais uma força O olho também estava bastante branco O olho dela aqui Bastante mesmo Já está começando a ter uma corzinha Já está começando a ter uma corzinha Então é importante A medicação já está fazendo efeito E isso é um fundamento importante também Para que ela possa levantar Eu vou dar aqui a medicação para ela O Ferrodex também é muito bom Para esses casos aqui O Ferrodex é intrimuscular Na parte traseira do animal Vamos caçar o ponto aqui O ponto vazio E fazer a aplicação Está feita Amanhã eu volto novamente Para estar fazendo mais uma aplicação E depois da manhã também Olha Não precisa ficar em pé de forma nenhuma Então já está começando Fazer força Isso é importante Já põe o joelho no chão Para estar querendo levantar Então essas próximas semaninhas Tem tudo para levantar E se ela der novamente aqui E aqui agora Para ela passar a noite Amanhã cedo Olha aqui Para levantar Se tiver alguma coisa ainda Não vai comer tudo Mas eu coloco em abundância Que é para escolher Dias depois O animal Que estava Entre a vida e a morte Já com as suas Pernas e mãos Intervadas no chão Conseguiu salvar esse animal Hoje está em pé Caminhando E já começou a engordar Ela estava com fraqueza E uma verminose muito alta Estava nas últimas Como vocês conseguiram observar Mas Com as medicações necessárias A gente conseguiu salvar Esse animal E hoje ele está aqui Amarrasinha Dorpe Já está Aparentemente saudável Já está correndo Está começando a melhorar A sua pelagem E logo mais Já está na marranha Muito boa Sem salva E recuperada Se vocês que acompanham o vídeo Quem gostou Deixe um like Para fortalecer o nosso trabalho Se inscreva No nosso canal Nós temos vídeos Toda semana Vídeos que é para te ajudar Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau